Música Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração A vida ficou na palma de suas mãos Tô vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Ela é perigo, é abrigo Uma mistura de querido Ela é um pouco do fogo e do gelo Ela é sol, ela é chuva de verão O seu charme me fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Criminosa Minha vida ficou na palma de suas mãos 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 Minha vida ficou na palma de suas mãos